Região de cima, Noel, é a tropa do slot número 7 Na tela vai chegando pra vocês com Ariel E o Noelzinho também, vai aguardando, hein No outro lado tem o slot número 8 Aí a tropinha tá com, fala pra mim Tenta dar aquela radiada numa longa distância, não conseguiu com o Nike agora então É o Ariel que vai descendo lá embaixo No outro lado, vendo no sentido ao contrário, tem o Neozinho também com ele Uma kill tem cada, hein, tropinha Ih, bateu de frente Já puxando, botou o gelo Retornou, vai aguardando Chama pela Mag Adversário vai botar a cara ali, hein, tropinha Deu as costas pro adversário Pode cair, complicou Deu a radiada, vai marcando no mapa Ariel não sabe ao certo pra onde que vai Chega por ali agora com o Noel Vai deixando no chão, é só finalizar Papai É só finalizar e o flop Está ativo novamente O flop está ativo novamente Vem Magrinha agora na tela pra vocês Levou no peito e fica no chão também A Pathy vai levantando Todo mundo de novo Até o cara que anda só de carrinho, gente Aí é complicado Ó, se ele pegar um carrinho, uma moto Eu não vou Dei lá o slot número 8, hein Lá vai ele pro carro, ó Aí não dá, né, gente Aí não dá, né, menino Não faz isso não, menino Faz isso não, menino Vai tomando gás a tropa agora, complicado pra eles Né, o anjo lá embaixo Tá lá embaixo, já luteou, hein Ele vai segurar o que pode lá, rapaziada descendo, hein Será que ele vai dar uma capa insana pra gente ter lá ele? Vamos ver, então, a capa insana dele Andar de carro ele sabe Vamos ver se ele vai saber Dá uma capa insana, gostosa Vermelhinha Vamos ver Só aguardando até então Até ele nem ele viu Ainda não, nem eu E o cara tá lá em cima Lá no outro lado Vamos lá, Andinho Detona, Andinho Detona, Andinho Lá vai ele pro carro, ó Ó, ó Ó o jogador de carrinho, desgraça Olha a desgraça